No lugar do seu coração Você vive fugindo, por isso eu sigo Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente Humberto e Ronaldo! Vem falar de amor pra ela! No lugar do seu coração Deve ter uma pedra de gelo Que eu tento, tento, tento e não derreto O que você faz dá muita raiva Mas se abre o sorriso já passa É ruim mas é massa Se nem chama eu já venho Vergonha na cara eu nem tenho Você vive fugindo, por isso eu sigo Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Idiotamente disponível pra sofrer Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar Vai judiando que eu vou continuar Trouxamente apaixonado por você Que gostou faz barulho aí, manhã Oh, moda é boa, menino Você tá doido Show de bola